Quando mais precisei você se aproximou Com você entendi o que era amor Eu sei que demorou, mas valeu a pena A nossa história não, não é tão pequena O que importa mesmo é que quando eu chamo O seu nome é sempre pra dizer te amo Nem sempre foi assim A gente se falava muito pouco E hoje tô pensando no mundo louco Como a gente se aproximou De longe te senti E cada palavra que te falei Se guardou e devolveu pra mim, eu sei Amor era plantado ali porque Temos tudo pra agradecer Temos pouco que pedir Mas o que me deixa feliz É sentir sua presença aqui Quando mais precisei você se aproximou Com você entendi o que era amor Eu sei que demorou, eu sei que demorou, mas valeu a pena A nossa história não, não é tão pequena O que importa mesmo é que quando eu chamo O seu nome é sempre pra dizer te amo Nem sempre foi assim Nem sempre foi assim A gente se falava muito pouco E hoje tô pensando no mundo louco Como a gente se aproximou De longe te senti De longe te senti Em cada palavra que te falei Você guardou e devolveu Você guardou e devolveu pra mim, eu sei Amor era plantado ali porque Temos tudo pra agradecer Temos pouco que pedir Mas o que me deixa feliz É sentir sua presença aqui Quando mais precisei você se aproximou Com você entendi o que era amor Eu sei que demorou, mas valeu a pena A nossa história não, não é tão pequena O que importa mesmo é que quando eu chamo O seu nome é sempre pra dizer te amo